Agora vamos aprender aquele que é, possivelmente, um dos conceitos mais úteis da vida. Talvez já o conheçam, mas, se não for o caso, talvez este vídeo vos ajude a evitar irem à falência um dia. Vou falar-vos de juros. Depois vamos falar de juros simples e de juros compostos. O que é o juro? Já todos ouvimos falar de taxas de juros, de juros da prestação da casa ou dos juros do cartão de crédito que temos de pagar. Não sei qual é a definição formal, tenho de pesquisar na Wikipédia, mas, no fundo, é um aluguer de dinheiro. É uma verba que pagamos para poder ter uma determinada quantia durante um determinado período. Talvez não seja a definição mais óbvia, mas vejamos desta forma. Suponhamos que eu quero pedir-vos 100 euros emprestados. Isto é agora. E suponhamos que isto é daqui a um ano. Daqui a um ano. Aqui temos vocês e aqui eu. Vocês emprestam-me 100 euros e eu fico com eles. Passa um ano e eu continuo a ter os 100 euros. Se, entretanto, vos volvesse os 100 euros, vocês não teriam qualquer proveito. Limitar-se-iam a receber o vosso dinheiro, sem quaisquer juros acrescidos. Mas se vocês me disserem, empresto-te 100 euros agora, se me deres, sei lá, se me deres 110 euros daqui a um ano. Nesta situação, quanto é que eu teria de vos pagar para ficar com os 100 euros durante um ano? Teria de pagar mais 10 euros. Devolveria os 100 euros e ainda mais 10 euros. Estes 10 euros adicionais que vos dou são, no fundo, a taxa que tenho de pagar para poder ficar com este dinheiro e fazer com ele o que bem entender. Poupá-lo, investí-lo ou qualquer coisa, durante um ano. Esses 10 euros são os juros. Normalmente calcula-se uma porcentagem da quantia que pedimos emprestada. A essa quantia pedida, em terminologia bancária ou financeira, chama-se capital inicial. Capital inicial. Neste caso, a taxa sobre o dinheiro emprestado, ou seja, os juros, foi 10 euros. Se quisermos representá-lo em termos percentuais, dizemos que é 10 sobre o capital inicial, sobre 100, que é igual a 10%. Vocês poderiam dizer-me, empresto-te os 100 euros se me pagares 10% de juros. 10% de 100 euros são 10 euros. Após um ano, eu pagar-vos-ia 100 euros mais os 10%. Isto aplica-se a qualquer quantia. Imaginem que estavam dispostos a emprestar-me qualquer quantia, com um juro de 10%. Por exemplo, se me emprestassem 1.000 euros, o juro seria 10% disso, ou seja, 100 euros. Nesse caso, após um ano, dever-vos-ia 1.000 mais 10% vezes 1.000, que é igual a 1.100 euros. Basta acrescentar um zero a tudo. Neste caso, 100 euros seria o juro. No entanto, também era 10% do capital. Agora vou explicar a diferença entre juros simples e juros compostos. Dei-vos um exemplo muito simples, no qual vocês me emprestavam dinheiro durante um ano, com um juro de 10%. Agora suponhamos que a taxa de juros cobrada é de 10% ao meu número. 10% ao ano. Imaginemos que peçam emprestado, o capital inicial que peçam emprestado é 100 euros. A pergunta que vos faço, talvez queiram parar o vídeo para pensar depois de a ouvirem, é quanto devo daqui a 10 anos? Há duas formas de abordar isto. Podemos dizer que, no instante zero, se eu tivesse pago imediatamente após ter recebido o empréstimo, deveria 100 euros. No entanto, não vou fazer isso. Vou ficar com ele durante pelo menos um ano. Passado um ano, com base no exemplo que acabámos de ver, acrescentamos 10% aos 100 euros. Nesse caso, a minha dívida é 110 euros. Passados dois anos, acrescentamos mais 10% do capital inicial. Por cada ano que passa, acrescentamos 10 euros. Nesse caso, seriam 120 euros. Passados três anos, deveria 130 euros. Basicamente, a taxa anual que pago pelos 100 euros é 10 euros. Somamos sempre 10% do capital inicial. Passados dez anos, visto que por ano tinha de pagar 10 euros em juros, a minha dívida seria 200 euros, certo? E esses 200 euros são 100 euros de capital inicial mais 100 euros de juros. Uma vez que teria de pagar 10 euros por ano em juros. A esta forma que acabei de vos apresentar, chamamos juros simples. Significa que o que pagamos, anualmente, é a taxa de juros com base no capital inicial. Vamos pagando esse valor acrescido todos os anos. Mas, se pensarmos bem, de ano para ano, pagamos uma porcentagem cada vez menor do valor em dívida. Quando vos mostrar um exemplo de juros compostos, isto é capaz de fazer mais sentido. Esta é uma interpretação da taxa de juros de 10% ao ano. Outra interpretação é esta. No ano de zero, a dívida é de 100 euros. O capital inicial que pedimos emprestado. Imaginem que vos emprestavam o dinheiro e vocês devolviam-no logo. Pagariam apenas 100 euros. Passado um ano, pagariam 100 euros mais 10%, ou seja, 110 euros. Isto corresponde a 100 mais 10% de 100. Vou usar outra cor, porque isto está a ficar um bocado monótono. Mas acho que isto está a fazer sentido. Aqui é que as noções de juros simples e compostos começam a divergir. Na situação anterior, íamos acrescentando 10% dos 100 euros originais. No caso dos juros compostos, não acrescentamos 10% do montante original. Agora, acrescentamos 10% deste montante. Agora, pegamos-nos 110 euros e essa quantia passa a ser o nosso capital em dívida. É como se esta fosse a nossa dívida ao fim de um ano. E nessa altura, pedíamos este dinheiro emprestado novamente. Agora, devemos 110 mais 10% vezes 110. Isto é igual a... Podemos pôr o 110 em evidência. Isto é igual a 110 vezes... 110 vezes 1.1. Isto é igual a... Aliás, também podemos reescrever assim. 100 vezes 1,1 ao quadrado. E isso é igual a 121 euros. Passados 2 anos, este é o novo capital em dívida. Isto é 121. É o novo capital em dívida. E agora temos de... Passados 3 anos... Isto é passados 2 anos... Estou a ocupar muito espaço. Isto é passados 2 anos... Passados 3 anos, estarei a dever os 121 euros que já havia após 2 anos, mais 10% vezes o montante em dívida à entrada desse ano. 121 euros. Isto é o mesmo... Podemos pôr isto entre parênteses. É o mesmo que 1 vezes 121, mais 0,1 vezes 121. É o mesmo que 1,1 vezes 121. Outra perspetiva é... Isto é igual ao capital inicial vezes 1,1 ao cubo. Se continuarem a fazer isto, convido-vos a fazê-lo, porque vai dar-vos uma perceção muito concreta. Passados 10 anos, devemos... Ou vocês deverão... Já não me lembro bem quem é que pediu o dinheiro emprestado a quem. 100 euros vezes 1,1 elevado a 10. Quanto é que isso dá? Vou usar aqui a minha folha de cálculo. Vou escolher uma célula aleatória. Mais 100 vezes 1,1 elevado a 10. 259 euros e uns trocos. 259 euros. Os conceitos podem parecer ligeiramente diferentes, mas os resultados fazem uma grande diferença. No empréstimo com o juro composto de 10% a 10 anos, no final do prazo, deverei 259 euros. Para o mesmo empréstimo, mas com um juro simples, a dívida é de 200 euros. Os 59 euros são o custo acrescido pelo juro composto. O tempo está a esgotar-se. Vou fazer mais alguns exemplos no próximo vídeo, para que percebam bem como se fazem os juros compostos, como funcionam as potências e qual é mesmo a diferença. Vemo-nos no próximo vídeo. FAQ 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 O que é isso?